Pessoal, notícia muito urgente. O partido PSOL, que é aliado do Nain, se volta contra o petista ao descobrir irregularidades do governo na terra dos Yanomami. Pessoal, Lula, que ainda se encontra na sua turnê pela Europa, obtém a informação de que dois deputados do PSOL, Célia Chacriabá e pastor Henrique Vieira, aliados do governo Lula no Congresso Nacional, decidiram cobrar do Ministério da Defesa as razões do custo tão elevado para o Exército transportar cestas básicas aos Yanomami. Pessoal, as Forças Armadas alegam falta de recursos para transportar os alimentos até a região desses indígenas e o Ministério cobrou 1,6 milhões da FUNAI a cada dois meses para poder entregar 5.318 cestas, como revelou nesta semana a reportagem da Agência Pública. Pessoal, os aliados do Nain querem saber como o Ministério chegou ao valor de 1,6 milhões, se não existem recursos emergenciais que podem ser empregados para cobrir essa despesa. Qual foi a resposta quando da primeira solicitação da FUNAI e quantas cestas foram entregues pelo Ministério neste ano? Então, pessoal, o partido aliado de Lula resolveu agir contra o petista.